Fala Família Rubro Negra! Vamos para mais uma notícia do Mengão. O clube de regatas do Flamengo está a um detalhe para acertar mais um reforço para a sua temporada. Agustin Martegani, do San Lorenzo, jovem promessa do futebol argentino, pode vir jogar no mais querido. Assista até o final do vídeo e entenda o que falta para fechar com o atleta. E se é novo por aqui, então vai querer se manter informado com as principais notícias do Mengão. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias do Flamengo. E bora com tudo para mais uma. Os dirigentes do Flamengo estão na Argentina para repor a provável saída de Andrés Pereira, e de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Rubro Negro e o jogador Agustin Martegani têm bases salariais já acertadas. Porém, falta um detalhe que separa o anúncio do jogador no Flamengo. De acordo com o jornalista, o Flamengo ofereceu cerca de 20,9 milhões de reais, em duas parcelas, no ato da assinatura do contrato e outra mais adiante. O que não agradou o San Lorenzo, que pede 26,1 milhões de reais à vista, e ainda por um percentual de venda como forma de pagamento. Acontecendo esse acordo, o anúncio do jogador de 22 anos acontecerá. A ideia é que nas próximas horas o torcedor Rubro Negro possa conhecer o anúncio oficial. O Flamengo não é o único time de olho no meia do San Lorenzo. O Monza, da Itália, também está buscando o acerto do atleta. Ele já recebeu sondagens do Boca Juniors independente. Aos 22 anos, o jovem argentino que chegou ao time profissional na temporada passada é uma das grandes promessas argentinas. Na atual temporada, Agustin Martegani fez 18 jogos, com três assistências e fez três gols. Na mira do Flamengo, o jogador tem ganho, cada dia que passa, mais e mais o noticiário. Com Agustin Martegani, o Flamengo almeja fechar a lista com quatro reforços. O clube ainda procura mais três nomes. São atletas para três funções, o meia argentino que já está em negociação, além da busca por um lateral direito e um volante. Nomes como o de Montiel para lateral, Wendell e Vilmar Barrios para volante estão na pauta do clube carioca. E aí torcedor Rubro Negro? É a favor da vinda do jogador argentino? Comenta aí! E se gostou do vídeo, peço que deixe seu super like para fortalecer nosso canal. E para ficar por dentro das notícias do Flamengo, se inscreva e ative as notificações. Saudações Rubro Negras!